Eu sou Muzas de Vaz, é um prazer estar aqui com vocês. Bora! O trem da alegria promete, mete, mete, mete e garante Que o riso será mais barato, dora, dora, dora em diante Que o riso será mais confortável, o sonho será interminável E a vida será colorida e de certa eritada E a dor na felicidade baterá em cada porta E que porta muda a banca se querem A dor na felicidade baterá em cada porta E que porta muda a banca se querem A dor na felicidade A dor na felicidade Felicidade, felicidade Carregado de oios e colares, cocares, piçangas E tangas e sabas para o nosso carnaval O trem da alegria promete, mete, mete, mete e garante Que o riso será mais barato, dora, dora, dora em diante Que o riso será mais confortável, o sonho será interminável Que a vida será colorida e de certa eritada Que a dor na felicidade Que a dor na felicidade baterá em cada porta E que porta muda a banca se querem A dor na felicidade Baterá em cada porta E que porta muda a banca se querem A dor na felicidade Felicidade A dor na 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 felicidade